Olá, graças e paz, tudo bem meus queridos? Olha aqui quem está aqui, essa é a Gabriela. Acabou de mamar, acordou, mamou, agora está aqui no carrinho dela, né? E aqui do ladinho dela, ah, com soluço, oh papai, estou com soluço papai. Essa é a Rebeca, né? Oi Bequinha, tudo bem? Fala oi pessoal, oi pessoal, soluço, soluço. Aí estão meus queridos, hoje elas estão completando 12 dias, graças a Deus. Cada dia mais, engordando, né? Olha aí, dormiu. Ei Gabi, Gabi, acorda minha filha, fala oi pessoal, oi pessoal, estou num sono. Essa noite meu papai ficou comigo, minha mamãe, eu quase não dormi, é, estou fazendo muitas vigílias. Fala aí, oh meu Deus do céu, esse soluço vai passar ou não vai? Fala, sai soluço, sai soluço, sai de mim soluço. Opa, opa. Então tá aí gente, Deus abençoe vocês. Gabriela, com sono, que não é brincadeira, querendo dormir. E a Rebeca aqui, ó, né? Deixa eu empurrar o carrinho um pouquinho aqui. Oi, oi. É, e a Gabriela. Com quem que ela se parece, hein gente? Disseram que a Gabriela parece comigo, né? Vamos ver. Ei Gabi, você parece com o papai? É? Tá com soninho. Ei, Rebeca, falaram que você é cara da mamãe. É? Você é cara da mamãe? Oh meu Deus do céu. Deus abençoe gente. Paz no Senhor. Paz no Senhor. Um abraço. Deus abençoe.